Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você deixou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regato e um bosque em flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca e assim nós vamos vivendo de amor Bonito samba! É, samba de Lupicínio Rodrigues e também de autoria, segundo o site de letras, de Felizberto Martins Se acaso você chegasse Shalom Adonai! A paz de Deus pra você que acessa o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel, blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com barra paulomaciel da rádio Instagram paulomaciel6 barra